Deixamos com ela o Iodismo do mês. Mas o Iodismo tem nada a ver com o Iodismo, viu? Às vezes eles acompanham lado a lado, tá ligado? O Iodismo é tipo Esparta e o Iodismo... Para formar mais. Cara, qual que é o nome daquele... Nossa, qual que é o nome? Atenas. Esse cara que ajuda os espartanos. Burro, velho. Eles são meio pão, tá ligado? Beleza. Mas o Iodismo e o Iodismo nunca foi a mesma coisa. A parada é que eu sou... Eu sou tipo um pastor. Marci, Marci, Marci. Quando os ingleses vieram para a América, eles trouxeram sua pinga com eles. Olha, tem um Xavozinho no chat, velho. Moderador. Caramba, hein, Xavozinho? Lembrou da live, amigão? Você caiu de paraquedas. Xafozinho, Xafozinho, Xafo-si-no. Xavozinho é mod corno. Fica impressionante. Como o Xavozinho consegue ser um mod corno? Tipo assim, de todos os mod cornos, o Xavozinho é o mais corno de todos os mods. Ele botou a cornice em outro patamar. Quer dizer, ele perde pro Rubens, mas de resto... É um outro patamar, velho. Eu bote fidando, velho. É um Jacks Django, velho. Eu e o de Jacks. É nóis, meu lindo. Nossa Olha aqui Oh Easy O gigante acordou Caralho, Nautilão, deixa algo para nós Tá bom, velho Meu nome é Pimpimenta, do Brasil. Subi por R$7,00, subi por R$7,00, quem vai fazer a boa? Subi por R$7,00. Ô Pimp, como você tá? E aí, salsicha, eu tô bem pra caralho e você, meu amigão? Periadão, né? Tava curtindo com a gata. Agora voltamos aí, trabalhar, pagar as contas. Já vi duas horas de live, agora eu tô mais tranquilo pra terminar as rankings do dia. Eita, olha como ele vai. O Bruno, com o Dor nas costas. O inimigo, caralho, na Uteireira. Logo, roubar. Tô bem. Falou. Tamo junto, amigão. Muito obrigado. E aí, bobinho? Vai tomar loucura. O agro saiu do nada, não de nada. Como eu faço pra ser fluente que nem você? Exclamação FISC. Faça mais, faça FISC. É verdade que a frase, Amazônia é o pulmão do mundo, está incorreta. Roubei, foda-se. Faça esse Jax aí, inimigo do meta. Tem algum lugar que vende aquele lanchão brabo pra me informar? Ele lanchão brabo pra sim, por quê? O Jax deve tá muito triste. O Jax tá triste, muito triste tá o time dele, né? Que lindo. Ô, louco. Maravilha. Na real, eu tô trolando, tá ligado? Serpente é muito bom, véi. Não dá pra jogar sem fazer serpente. O DC dos caras já tá no foda-se já. Nem quer mais ganhar. Só anda pra frente e é isso aí. Ó lá. Salve, Pimp. Te acompanho desde 2017. Você foi o primeiro criador de conteúdo que eu gostei e gosto de ver. Melhorei muito no LOL por sua causa. Espero um dia pode jogar na mesma fila que você. Tamo junto, Pimpão menor que três. É nóis, Renan. Valeu pela mensagem. Obrigado pelos seis meses. Tamo junto, lindão. Você é um fofo, viu? Fofíssimo. Chate, vocês viram como o Renan é fofo? Pedir Surrender, o chate escorrega o sub. Quero pegar a Challenger. Se eu pegar essa semana aí, aí vai ser o Dream do Dream do Brim. Nossa, meu dedão tá doendo. Mano, eu acho que eu tô caindo contra junglers fracos. Quando eu caio contra um cara forte, o jogo é mais difícil. Nossa, esse Jacks é o crime. Não é o troleval. Não tenho grana para o hino. A faca que corta o pombo, o pombo que corta o pimpi. Não tenho praima ainda. Sou rico. Eu sou ladrão. Ah, velho. Pra que isso, cara? Pra que isso, lindo? Tchau, 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 tchau. Um barra dez, hein? Outro desse vídeo aqui, se virar um vídeo, podia ser cair contra o boneco novo e olha no que deu. QW, QW, QW. E boneco novo? Esse aqui, ó. Que chão. Boneco meme que a Riot lançou. E todo mundo achou que era roubado porque revive os caras. Mas é uma bela bosta. E o jogador saiu do jogo. Ô, vou pegar um café, já vim. tem o caminho. Tem o caminho. Tem o caminho. Tem o caminho. Tchau, tchau.